O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, rezemos pelo eterno descanso dos nossos defuntos. Pai nosso, castais dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos, Senhor, dia sem o caso e fonte de misericórdia infinita. Fazei-nos recordar como é breve a nossa vida e incerta a hora da morte. O vosso Espírito Santo dirija os nossos passos para que vivamos em santidade e justiça todos os dias da nossa pregrinação na terra, para que depois de vos servirmos em comunhão com a Igreja, iluminados pela fé, confortados pela esperança e unidos pela caridade, entremos todos na alegria do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Que descansem em paz. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus.